Música Chegou a hora de você ingressar no mercado de trabalho O Instituto Técnico Sobraleço e TES traz pra você a oportunidade de se qualificar pro mercado de trabalho Faça agora mesmo sua matrícula para o curso técnico em radiologia médica Aqui em Sobral com os melhores professores da região Informações de segunda a sábado ou pelos fones Noventa e dois trinta e dois sessenta e sete cinquenta e três Ou trinta e seis quatorze cinquenta e nove quarenta Vagas limitadas Não perca mais tempo Matricure-se já Curso técnico em radiologia médica em Sobral Últimas vagas Instituto Técnico Sobralense Coronel Diogo Gomes Número oitocentos e cinquenta e sete Diziu a Extra Farma Música Música